A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso no futuro é a palavra cidadania. Foi isso que me atraiu profissionalmente para o canal e também uma busca pessoal de ir além do que o jornalismo factual costuma fazer. A gente entregar informação para as pessoas não significa que aquilo se transforma automaticamente em conhecimento. É preciso mais. Na redação a gente chamava esse mais de olhar futura. O olhar futura era muito coletivo. Nas reuniões de pauta não estava só a equipe de jornalismo como costuma ser nas redações tradicionais. A nossa reunião tinha também a equipe de conteúdo, o pessoal da programação, a equipe da mobilização comunitária. E tudo isso contribuía para dar profundidade aos temas que seriam trabalhados. Era um jornalismo feito e alimentado por outras possibilidades de ver o mundo. Eu penso que o olhar futuro é isso. É enxergar e ouvir as pessoas. É muito comum dizer que o jornalismo deve dar voz às pessoas, mas a verdade é que elas já têm voz. O que nós precisamos é ouvir e amplificar essa voz. Que é o que acontece quando você abre o microfone para alguém dizer qual é a sua necessidade naquele momento. O Futura sempre foi esse lugar de escuta, de amplificação de vozes. E eu acho isso fascinante. No Futura, sem dúvidas, eu me tornei uma comunicadora mais empática, mais atenta e mais ouvinte. Quando a gente faz isso, a gente se abre para o outro. A gente se abre para o mundo.